Vamos muito rapidamente ver onde é que podemos encontrar o Vue.js na web. Obviamente o Vue.js tem a sua página pessoal, que é neste caso Vue.js.org e quando entrarmos dentro do Vue.js vamos encontrar então toda a informação, nomeadamente a parte documental, para podermos aprender a trabalhar com esta framework. Eles aqui indicam que se trata de uma framework, mas de facto eu continuo a considerar que é uma biblioteca. De qualquer das formas a designação não é muito importante, o que é importante é percebermos que dentro deste espaço que aqui temos, para além de termos obviamente aqui o conjunto de sponsors do Patreon, uma vez que este projeto não é patrocinado diretamente ou não foi criado diretamente por nenhuma empresa específica, como é o caso do React que foi criado pelo Facebook ou do Angular que foi criado pela Google, o Vue.js foi criado por um criador único e que nós podemos encontrar aqui na Team, que neste caso é aqui o Ivan You. O Ivan You é então o criador do Vue.js e o que acontece é que o Ivan You é patrocinado por um conjunto de empresas que vão obviamente atribuindo alguns valores para que ele continue a trabalhar nesta framework. Obviamente que este framework ou esta biblioteca, como lhe queiram chamar, eu irei chamar uma ou outra coisa ao longo desta playlist, ela vai sendo desenvolvida cada vez mais por uma comunidade cada vez maior, está em open source no GitHub, o que permite que, por exemplo, tenha já uma cotação imensa, tem vários milhares de estrelas, como podemos observar aqui, mais estrelas penso eu inclusive até que o React, é porque o seguinte é de facto uma biblioteca de JavaScript muito em moda, que eu optei a trazer aqui ao meu canal em detrimento do React.js por uma razão simples. Verifiquei na documentação que existe espalhada pela web que há muitos programadores de React que continuam a programar React, mas assim que descobriram o Vue, começaram a gostar do Vue e de vez em quando vêm ao Vue e normalmente acabam por ver que com o Vue conseguem fazer a mesma coisa que no React, mas muitas vezes com menos código. Bom, vamos aqui então regressar à página do Vue.js e uma informação muito importante. Portanto, nós temos por defeito esta página toda em inglês, também o mecanismo de aprendizagem está ele todo em inglês, mas podemos optar pelas translations ou pelas traduções. E estas traduções não são automáticas, são feitas por uma comunidade e da mesma forma que há contribuintes, neste caso, para fazer o desenvolvimento do Vue, há também contribuintes para fazer a tradução da documentação. Se nós clicarmos aqui em português, vamos ter o Vue, toda a sua página e também a parte do guia toda transcrita para português. Ora, eu já tomei a iniciativa de colocar aqui duas hiperligações, uma para o Vue com o português Brasil, e também uma direta para o Vue.docs, que é onde está a documentação de todo o sistema. É aquilo que eu aconselho a que vocês façam quando vamos estudar alguma framework ou alguma biblioteca, como é o caso desta, colocarem aqui então a área documental. Isto não só porque, se nós quisermos iniciar um projeto, poderemos começar aqui e rapidamente ter acesso aqui ao fecheiro, que nos permite então criar pequenas experiências de utilização do Vue, como iremos ter a ocasião de verificar ao longo desta playlist, mas depois, obviamente, têm aqui todos os dados de consulta que vocês poderão obter. Como é óbvio, a internet continua a ser muito nossa amiga quando nós temos um problema qualquer sobre Vue, por exemplo, Vue Routing. Se nós formos verificar aqui que existe de facto informações ou espaços para roteamento através do Vue, mas muitas vezes vamos acabar por encontrar informações em sites como é o caso do Tutorials Point ou outros lugares onde existe documentação sobre o Vue, as comunidades que acabam por ir discutindo e trocando impressões sobre a utilização desta biblioteca, e por conseguinte, a comunidade está cada vez a crescer mais, o que quer dizer que não será difícil encontrar explicações para os problemas que nós formos encontrando ao longo do nosso percurso de aprendizagem. Falta apenas realçar um dado muito importante e que tem a ver, ou está relacionado também, com todas as outras playlists que eu tenho no meu canal relacionadas com o desenvolvimento da web. Normalmente, quando nós queremos utilizar, por exemplo, PHP ou ASP.NET, etc., nós necessitamos de fazer a instalação de imenso software. No caso do PHP, precisamos transformar o nosso computador num servidor, utilizando um sistema do WAMP, ou XAMPP, ou Laragon, para colocarmos o Apache e o MySQL a funcionar. Ora, neste caso concreto, nós não precisamos, porque vamos trabalhar do lado da Vue. Portanto, no Layer da Vue, para quem fala do padrão Model View Controller, nós vamos trabalhar do lado da Vue. Ora, o que isto significa dizer? que se quisermos utilizar aqui o nosso Visual Studio Code e quisermos trabalhar com o Vue, não precisamos transformar o nosso computador num servidor virtual de Linux. Não há necessidade nenhuma disso. A única coisa que nós teremos que fazer, eventualmente, para organizarmos o nosso trabalho, é criar aqui uma pasta, algures, no vosso computador. Eu vou colocar aqui Vue. Ok? Vocês criarão no espaço onde quiserem. E depois, aqui dentro, iremos guardar, então, os nossos fecheiros. Vamos trabalhar, fundamentalmente, com HTML, CSS e muito JavaScript. E, a partir dos próximos vídeos, eu vou-vos, então, ensinar como é que nós podemos começar a estudar o Vue e vamos, obviamente, estudar o Vue em paralelo. E, a partir dos próximos vídeos,